Música Votação, votação, votação Votação, votação, votação 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 O Brasil na capoeira, o Brasil na capoeira, o Brasil na capoeira O Brasil na capoeira, o Brasil na capoeira, o Brasil na capoeira O Brasil na capoeira, 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 o Brasil na capoeira Música 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 Caboclo de lança, guerreiro de zanque Abra o caminho, pra que eu possa caminhar E Santo Antônio de batalha Faz de mim batalhador, para que o senhor feitou Não possa me escravizar, vale-me Nossa Senhora Na mandiga de Aitora, pra que eu possa vazia Por um toque duro fundo, que é um arco de encarço Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada Viva meu Deus, viva meu mestre, camarada Mestre venha, mestre venha, camarada Faz que me ensinou, tem que ensinou, camarada Vai a capoeira, a capoeira, camarada Mestre venha, mestre venha, mestre venha, mestre venha Vai pra tumba de banque Mestre venha, mestre venha, mestre venha, mestre venha, mestre venha, mestre venha, quem acupeira Viva meu Deus, viva meu Deus, Bar breathing Vem com a dor, vem daqui da cidade Vem com a dor, vem com a dor Vem com a dor, vai com a dor Vem com a dor, vai com a dor Vem com a dor, vai com a dor Vem com a dor, vem 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 com a dor Amém. 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 Amém.